Eu disse na live pré UFC 262 que a má fase do Edson Barbosa era pra lá de mentirosa, porque antes da luta contra o Amir Khani, se você olhasse pro cartel do brasileiro, de fato constataria 5 derrotas nas últimas 6 lutas. Mas analisando mais atentamente, encontraríamos também duas das decisões divididas mais contestáveis dos últimos tempos. Na minha opinião, as lutas contra o Dan Iggy e o Paul Felder nem foram extremamente apertadas, daquelas que poderiam ir pra qualquer um dos lados. Achei duas vitórias claras do Barbosa, e não fiquem só com a minha opinião. Lá no MMA Decisions, que compila a pontuação de sites especializados, 13 de 16 sites marcaram Barbosa contra Felder e 16 de 18 marcaram Barbosa contra Iggy. Tá perto da unanimidade nos dois casos. É pura e simples má sorte, e em sequência, se ele tivesse o resultado a seu favor nessas duas, Barbosa estaria com 4 vitórias consecutivas agora. Fora isso, nos últimos 5 anos, ele perdeu pra Habib Nurmagomedov e Justin Gates, o último campeão linear e o último campeão interino dos leves, e o Kevin Lee, que hoje é meio médio, duas categorias acima do Edson. Sendo que o habilidoso striker de Nova Friburgo nocauteou os tops Beneil Dariush e Dan Hooker, e dominou as lendas Gilbert Melendez e Anthony Petsch. Então, golaço do UFC de ter tido essa sensibilidade, essa percepção, de mesmo com um retrospecto aparentemente negativo, ter renovado o contrato do cara e com direito ao aumento. E faz todo sentido, porque ganhando ou perdendo, Barbosa entrega sempre adrenalina na veia. É raro um desfecho banal quando ele tá em campo. Sobre a migração pro peso pena, vocês sabem que torci o nariz no início, porque Barbosa já era um peso leve muito seco, com um percentual de gordura baixíssimo. Primeira coisa que pensei foi, como ele vai tirar mais 4 quilos? Se for tudo desidratação, pode piorar a absorção de golpes, etc, etc. Mas não, como ele mesmo disse pós-luta, a grande dificuldade era se manter no peso leve com metabolismo hiperacelerado. Barbosa tinha que forçar a barra, comer bastante pra conseguir manter o peso, e por isso se adaptou tão bem e ficou tão natural com os 66 quilos. A estreia foi contra o Dan Higg, que, repito, pra mim Barbosa ganhou tranquilamente. Na rodada seguinte, ele surrou o senhor Finlândia, a Amirkane, que tava ganhando moral na categoria. E pra completar a cereja do bolo, nesse sábado, Barbosa pegou duríssimo Shane Burgos e fez Strogonoff. Detalhe 1, Burgos, em 15 lutas profissionais, só tinha perdido pro Calvin Katar e pro Josh Emmett, ambos top 10 do UFC. Detalhe 2, na atualização do ranking nessa terça-feira, Barbosa deve assumir a 9ª posição, sendo que o 8º é o próprio Higg, que vai pegar o zumbi coreano 4º da lista em junho. Contra Burgos, aliás, Edson fez o que quis. Começou transformando aquela perna da frente em Roisbif, com chutes baixos. Depois venceu a Batalha das Mãos, deu o knockdown, bambeou o cara várias vezes, até culminar naquele KO estranho, em que o Shane Burgos caiu 10, 15 segundos depois de receber o golpe. Isso foi no início do 3º round. O ponto que tô propondo pra vocês é que nessa categoria, em que o impacto é um pouco menor e não há wrestlers tão grandes e fortes, parece que deu liga. Barbosa, enfim, encontrou o seu habitat natural. Inclusive proponho a seguinte reflexão sobre a próxima rodada. Barbosa vs Calvin Catar, Barbosa vs Yair Rodrigues, o Pantera, que vai voltar no 2º semestre. Barbosa contra o zumbi, caso esse passe pelo Dan Higg. Barbosa contra o pegador Josh Emmett, que nem é um striker tão dinâmico assim. Todos esses adversários são strikers e estão à sua frente no ranking. Alguém aí acha que o Barbosa não tem condição de vencer qualquer um desses? Não seriam lutas fáceis, claro, mas pra mim, Barbosa é striker suficiente pra numa noite boa, passar por qualquer um. E fora esses, aí já projetando uma rodada além, sobraria Max Holloway, Zabit Magomed Sharipov e talvez o perdedor de Brian Ortega vs Alexander Volkanovski. Sendo que o Zabit, que treinou com o Edson muito tempo lá em Nova Jersey, vai passar por cirurgia e tá falando em parar, né? Em se aposentar. Seria um cabuloso a menos. Acho que contra qualquer um desses quatro, Zabit, Holloway, Ortega e Volkanovski, o buraco é um pouco mais embaixo. Barbosa seria de fato zebra. Mas ainda assim, digo que me parece um sonho possível. Tem jogo, dá pra competir. Ou seja, o cara ganhou um horizonte, uma perspectiva hoje com 35 anos, que talvez ele nunca tenha tido como peso leve. Na luta mais importante da sua carreira por lá, num Tyrell Eliminator contra o Habib, Edson era zebra na proporção de 3 pra 1 ou até 4 pra 1 em algumas casas de apostas. E a luta não foi tão competitiva. E sinceramente, não acho que ele seria zebra nessa proporção contra nenhum dos citados. Até porque nenhum deles tem como mimicar o wrestling do Habib ou do Kevin Lee, o punch do Justin Gaeth, ou muito menos o esquisitismo do Tony Ferguson ainda no auge. Todos, ou pelo menos a maioria dos que estão à sua frente no ranking, terão que encará-lo de pé, que é o ponto forte do Edson. Então concluo o vídeo de hoje dizendo que sim, Edson Barbosa pode ser campeão do mundo. Depois de 25 lutas no UFC, altos e baixos, 9 derrotas e muito aprendizado proveniente delas, pode ser que o Edson esteja chegando no auge agora. O cara tá mais maduro, experiente, mais bem pago, e tudo isso gera confiança, otimismo e finalmente resultados. Aliás, falando em bons resultados, conheço bem o caso de um rapaz aí que só foi campeão do UFC e chegou no auge depois de 28 lutas e 8 derrotas. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa versão animada 2.0, mais leve do Edson Barbosa? Dá pra sonhar ser campeão ou não tanto? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às nossas camisas, participar do sexto round também, ajudar o canal a crescer. Considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que hoje mais cedo rolou o podcast do sexto round, né? Também graças à presença dos nossos membros, conseguimos gravar todas as segundas-feiras. E eu, André Azevedo e Lucas Carrano falamos sobre o futuro do Charles do Bronx, né? Como o projetamos, né? Como será esse reinado da categoria até 70 quilos? Vocês podem conferir clicando no link aqui do lado ou nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.